A gente vai começar com uma querida, que todos os dias ela passa o bastão pra gente e hoje nós pedimos que ela ficasse um pouquinho mais lá na bancada do seu telejornal pra bater um palco. Sandrinha Nemberg é a nossa querida apresentadora do Jornal Hoje. Ela está ao vivo lá com a nossa Marcelinha, diretamente lá da nossa Perrine, a sede da TV Globo, em São Paulo. Marcela, a nossa canequinha tá aí com a Sandra. Um beijo pra vocês. Olá, boa tarde pra todos. É isso mesmo, tá vendo? Olha que chique que a gente tá hoje. Hoje estou aqui em São Paulo, no estúdio do Jornal Hoje com a Sandra Nemberg. Bem-vinda. Muito bem, que prazer. O prazer é meu recebê-la aqui. Você ouviu, né? Tá todo mundo lá desesperado querendo saber se a canequinha está ou não estar aqui. Olha só, eu trouxe a minha canequinha mais fofa deste mundo. Eu não tive oportunidade de agradecer assim pessoalmente, mas agradeço agora não só pessoalmente, ao vivo, em cores, tudo. Tá aqui, gente, tá comprovado. Você sabe que eles não fizeram uma pra mim ainda, né, Sandra? Ah, não pode, gente? Como assim? Vocês querem um bolinho? Quem é a Marcelo na fila do pão, gente? Ó! Eu tô te ouvindo, viu, Mônica? Se controla aí. Desculpa, Marcelo, você vai afirmar o que tem aqui dentro. Ninguém falou que o controle tá aberto. Vou dar uma de Jô. Agora, olha aqui, tô vendo que tem um espaço ali vazio hoje. Opa, por favor. Posso? Claro! Jura, gente? Já pensou? Ih, Jô, na pergunta, cadê duas mulheres, hein? É, o meu pai deve estar emocionadíssimo nesse momento. Presta atenção, pai, grava aí. Olha isso! Um, dois, três e... Maravilhoso! Aproveitando, a Sandra tá ouvindo a gente? A Sandra tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, alto e claro. Oi, Sandrinha! Oi, Sandra! Ô, Sandra, cadê o Evaristo? Então, o Evaristo, ele tinha um compromisso, ele teve que sair rapidinho, levar as crianças no médico. Ah, que pena! A Mônica tá com ciúme porque ela não tá sentada aqui. Nesse momento, caiu uma lágrima da minha mãe, que tá me assistindo lá, sentada ao lado de Sandra. Beijo, mãe! Sandra, além do Evaristo, você já trabalhou muito tempo, que com outra... A gente tá vendo a Marcela aí, e com quem outra apresentadora você já trabalhou, fez bancada? Já teve essa oportunidade legal? Eu lembro do Jornal Nacional, né? Já, bom, já teve o Jornal Nacional, a Fátima, no Fantástico, eu já fiz o Jornal da Globo, mas ali eu fazia sozinha, eu já passei, assim, um pouco por todos. Agora, nesse casamento... Sabe uma coisa, Ota e Mônica, que as pessoas ficam curiosas, assim, pra saber? Quando começa, às vezes vocês ficam conversando alguma coisa. A câmera já tá mostrando. O que vocês estão falando ali, hein? Momentos antes do Jornal. Olha, momentos antes é sobre o Jornal, agora momentos depois não necessariamente. Muito bom! A gente já fica num tricô, enfim, mas geralmente a gente comenta, depois do Jornal, o que a gente levou ao ar. Hoje, por exemplo, vocês acompanharam, né? A renúncia de Josef Blatter, que foi eleito pra presidência da FIFA e depois desse escândalo de corrupção, ele acabou renunciando e já convocou novas eleições, mas que ainda demora um pouquinho. A gente encerrou o Jornal hoje com essa informação hoje, quentíssima, ao vivo. Quando a gente entrou lá de Nova York com o Fábio Turci, ainda não se sabia disso, falamos sobre todo o escândalo e aí, durante o vivo do Fábio Turci, a gente recebeu a informação que o Blatter estava falando na Suíça. Plugamos Blatter falando, tudo ao vivo, começamos a contar essa história e terminamos o Jornal com a finalização da renúncia. Incrível, né? É tudo muito rápido, tudo aqui, o computador, né? Se atualizando sempre. E, Sandrinha, são quantas pessoas envolvidas no Jornal hoje? Só para a gente ter uma ideia, que você fala de entrar ao vivo, você fala de estar lá em Nova York, estar em São Paulo, estar no mundo. Como é que é para vocês? Quantas pessoas trabalham no Jornal? Só para o pessoal ter uma ideia. Olha, são muitas, viu, Taviana? Assim, aqui na redação, nós somos mais ou menos 20 editores, aqui, redação São Paulo, que é a cabeça de rede, como a gente chama, né? A sede do Jornal hoje. Mas Rio de Janeiro contribui, Recife, Brasília, Belo Horizonte, todas as nossas afiliadas, todos os nossos escritórios internacionais, quer dizer, todo mundo trabalhando nesse horário. E nesse horário, quando eu falo nesse horário, é a partir das 8 da manhã. Acaba o Bom Dia Brasil, a gente já está aqui na maior produção para fazer o Jornal hoje, que vai ao ar ao Mi 20, mas amanhã inteira está todo mundo trabalhando. Não, e acabou o jornal, mas não acabou o trabalho, né? Não, continua, exatamente. E a gente tem que pensar no jornal do dia seguinte, é hoje, mas a gente fala de amanhã. É reunião de pauta, imagino eu, né? É um monte de coisa ainda. Ó, fala, Moniquinha. Não, eu queria perguntar, porque assim, a Sandra é casada com outro baita jornalista. Como que é, gente? É muita informação, a sua filha é a criança mais bem informada do mundo, é isso? Você sabe que, exatamente porque ela ouve muita informação, tem horas que ela quer desligar mesmo, né? Tadinha. Ela assiste, comenta, tem esse papo de menina já? É, ela comenta bastante, ela critica muito. Talvez esteja até assistindo agora e depois eu vou levar um puxão de orelha em casa. Fala de tudo, Sandra? Fala, fala de um pouco de tudo. Ela, não só, claro, acompanha as notícias, mas ela está muito ligada nos detalhes, né? De como a gente apresenta, o que a gente fala, ela presta atenção no texto. E aí vem cada crítica, vou te contar, viu? Meu Deus, você acha que vem mais uma jornalista por aí, Sandra? Acho que não, ela diz que não quer ser jornalista, ela quer ser atriz, então... Ai, coitada, fala pra ela desistir, meu Deus. Gente, mas Sandra também, né? Já está no sangue. Pois é, eu comecei como atriz, né? Daí depois eu desisti, vim pra esse lado do balcão ou da bancada.